Se todos os dias da vida de alguém, se a cada hora e momento da nossa vida, se tiver que ser um movimento para a frente, se tiver que ser um processo de crescimento e não de estagnação, é importante que estejamos em constante comunhão com aquilo que é a verdade suprema. Ao nos identificarmos com aspectos limitados de quem somos nós, nós estamos identificados com muitas coisas. Eu tenho visto nas famílias, às vezes, diferentes pessoas têm diferentes pratos para comer. Caso você troque os pratos e ofereça, haverá uma grande discussão. Os pratos não têm sabor, nem você pode comê-los. Não tem gosto bom, nem te nutre. Mas o prato, esse é o meu prato, não vou comer no seu prato. Isso é uma coisa muito importante. Então, qualquer coisa que você toca, qualquer coisa em que você se senta, qualquer coisa em que você põe aos seus olhos, você se identifica. O que isso significa é... Digamos que você não sabe dirigir. Há muitas pessoas que estão fazendo isso, particularmente eu vejo motoristas de duas rodas. Você verá que a luz do freio deles está sempre acesa porque eles pisam no freio pela metade e a outra perna está embaixo. Este homem está se preparando para uma grande encrenca. Se você quiser andar, ambas as pernas devem estar em cima e a perna deve estar fora do freio, a menos que seja necessário. Você já viu pessoas andando com a luz do freio acesa o tempo todo? Porque eles pisam no freio porque acham que é seguro. Mantê-lo acionado. À medida que você se identifica com essa coisa e aquela coisa e aquela coisa, você está jogando sua âncora esperando que seu navio vá para algum lugar. Ele só irá afundar. Só há um lugar para onde ele pode ir. Não assim, ele pode apenas ir assim. Então, Satsangatve Nisangatvam significa o que essas quatro linhas estão tentando lhe dizer é apenas isso. que se vocês tiverem comunhão com a verdade, suas associações serão apenas associações, não apegos. Você conhecerá o envolvimento na vida, mas não conhecerá o emaranhamento em sua vida. Por quê? Não porque é certo ou errado. Com os freios acionados, se você tentar ir a algum lugar, você vai se consumir. E depois você achará que a vida é uma coisa miserável. Sim, se você tem os freios totalmente acionados e tenta dirigir, dirigir é um processo sofrido, sem dúvida alguma. Portanto, se alguém precisa estar constantemente em movimento, se alguém precisa deixar sua vida voar, não se rastejar, se alguém precisa evoluir, se a evolução é um processo contínuo para você, se a sua ideia de evolução é apenas na medida em que Charles Darwin a endossou, isto é, sua coluna ficou um pouco mais curta. Você sabe que costumava ser longa e para fora. Agora ficou um pouco mais curta, você pode se sentar um pouco mais confortavelmente. Você não precisa enrolá-la. Se essa é toda a ideia de evolução, essa é uma maneira de viver um pouco melhor do que um macaco, mas muito mais problemático do que um macaco, muito mais destrutivo do que um macaco. Se essa é a ideia de evolução, tudo bem. mas se a sua intenção é evoluir como um processo contínuo, todos os dias, a cada hora, a todo momento, se você quiser evoluir, o freio deve ser desligado. Só então irá se desenvolver. Se você estiver dirigindo um carro ou qualquer outra coisa, você não precisa acelerar o tempo todo. Se você acelerar por algum momento e depois soltá-lo, dependendo do tipo de terreno que estiver andando, ele continuará andando. Enquanto você não pisar no freio, ele continuará andando. A vida também é assim. O processo espiritual também é assim. O sadhana também é assim. Você apenas pressiona e solta, ele continuará funcionando, a menos que você esteja freando o tempo todo. Tudo o que você vê, você está se apegando. O que quer que você veja, você está se identificando com isso. Se você se identifica com qualquer coisa que não é você, obviamente você não está se movendo da não-verdade para a verdade. Você está se movendo da verdade para a não-verdade, da realidade para um processo alucinatório. Nisso, a pessoa não evoluirá. A pessoa ficará emaranhada. Por quê? Nisso, você não conhecerá a natureza de sua existência. Nisso, você não tocará nada que seja real. O drama psicológico vai crescer de uma forma tão grande. Vai levantar tanto pó na sua cabeça que você não consegue ver o que está à sua frente. Se uma tempestade de areia chegar até aqui, se... agora eles... você sabe, eles plantaram grama, isso não é possível. Suponha que vem uma tempestade de areia. Você está sentado aqui. O Dhyana Ling está aqui, mas você não pode ver, porque há uma camada. Isto é o que está acontecendo, porque você está constantemente levantando a sujeira, porque você está se identificando com coisas que você não é. No momento em que você se identifica com coisas que você não é, você está se movendo não da não-verdade para a verdade, mas da verdade para a não-verdade. Então, qual é a natureza do meu relacionamento? Isso não é o problema. O problema é que você está se identificando com isso. você está usando outras substâncias além de você mesmo para criar um senso de si mesmo. Não existe nada na existência que substitua o eu, porque a única maneira, a única e única maneira pela qual você pode experienciar alguma coisa é através do eu, não há outro caminho. Sua própria existência é centrada no eu mesmo. Você deve separar as palavras. A sua própria existência é centrada no eu mesmo, porque tudo o que está acontecendo acontece apenas através do eu, não há outro caminho. Portanto, se você mantiver este apenas como ele é, ele é capaz de refletir todo o cosmos para você. se você estragar tudo, ele nem mesmo lhe mostra o que está bem na sua frente. Então, se você estiver em um estado de nirmorra ou não-identificação com nada além do que isso é, você chegará naturalmente a uma maneira inabalável de ser. Uma vez que você permaneça inabalável em seu propósito, libertação não pode ser negada a você. Não há como ela lhe ser negada. A razão pela qual essa vida não chega ao seu destino natural é que a cada minuto você muda o percurso. A cada minuto o foco de sua vida continua mudando. A cada minuto, no que quer que você ponha os olhos, você se identifica com aquilo. Então, depois de algum tempo, ele simplesmente não sabe para onde ir. Ele apenas não vai saber para onde ir. Será uma bagunça confusa. De repente, a vida parece desnecessariamente complicada. A complicação está apenas no seu processo psicológico. A vida é bem simples. O nascimento não está em suas mãos. Você apenas nasceu. E você tem somente que morrer um dia. Verdade? Alguém mais está fazendo alguma outra coisa que seja obrigatória para você? Existe algo mais que seja obrigatório? O nascimento é obrigatório. A morte é obrigatória. Entre os dois, qualquer coisa que você queira. Simples, não é? Não, 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 mais, 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 mais. Mas isso é todo o seu. Apenas duas coisas a natureza estabeleceu para você. Você nasceu. Você tem que morrer. Você não está feliz por ter vindo com prazo de validade? Você não está feliz? Eu estou feliz. Se não houvesse prazo de validade, poderíamos fazer você meditar por um momento? Suponha que você fosse imortal. Ai meu Deus, eu poderia lhe dizer alguma coisa? Só porque é um prazo de validade e o tempo está passando, se você vive ou se não vive, se faz algo ou se não faz algo, não faz nada. Ele apenas continua passando. porque ele não espera por você. Se você pudesse detê-lo, você não meditaria. Por favor, veja isso. Você não faria nada. Porque você não pode detê-lo. Está apenas seguindo. no momento que estiver se aproximando. Você acha que você vai se casar? Eu estou dizendo. Isso pode acontecer no caminho. Você vai morrer. Isso com certeza. Sim? Então, há apenas uma compulsão, que você tem que morrer. Antes disso, o que quer que você faça é seu. Se você apenas entender, esse tanto, quando você nasceu, não haviam compulsões. Você poderia ser de qualquer jeito. A única compulsão é o estômago. Uma vez que o estômago está cheio, apenas uma outra compulsão, a de que você tem que morrer um dia. O resto é fácil. Você pode complicar, se você quiser. Mas, na verdade, é muito fácil. Você pode fazer o que quiser. Um processo tão simples. Sua mente complica loucamente. Insanamente louca. Ela torna tão complicado. Acordar de manhã é um processo tão complexo. O passar do dia é um processo inacreditavelmente complexo. Tudo, absolutamente tudo, absolutamente tudo, se tornou tão complexo. Se você tivesse que conduzir... Se você tivesse que conduzir... Se você tivesse que conduzir o sistema de áudio... Me desculpe. Se você tivesse que conduzir sua respiração... Se você tivesse que conduzir... ... o ritmo de seu coração... Se você tivesse que conduzir... ... a circulação do sangue. Se você tivesse que conduzir o processo celular. E se você tivesse que conduzir... Se você tivesse que conduzir a química de seu sistema... Você pode imaginar, apenas conduza a sua respiração por dez minutos, deixe-me ver. Vai para todos os lados. Se você tivesse que conduzir apenas o processo da vida, não sei o que teria acontecido com você. Você não precisa conduzi-lo, é tudo de graça. A respiração está acontecendo, tudo está acontecendo, sim? Sim, esteja você consciente ou inconsciente, está acontecendo. Se você se importa com isso ou não se importa com isso, está acontecendo. Isso é tudo. A vida simplesmente acontece. Você apenas tem que morrer. E isso também acontece. Você não precisa fazê-lo. Apenas permitindo que tudo aconteça com você graciosamente, isso é tudo. Permitindo que a vida aconteça graciosamente. E quando a morte chegar, permitindo que a morte aconteça graciosamente. Isso é tudo. E aí E aí E aí